Salve, salve todo mundo do mundo! Rapaziada, seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco que diferente, tá ligado? Galera, é o seguinte, mano, eu tô aqui na oficina do Boquinha, ó, como vocês podem ver, e o Boquinha tá pra chegar, ele não chegou aqui ainda, a gente chegou na frente. E hoje eu vou fazer uma trollagem com ele, mano. Galera, pra quem não lembra, nesses últimos dias eu sofri um acidente de moto com a moto do Boca, quer ser bem o dele. Editor, coloca aí a parte, assim, da moto e tal, tá aí na rua, coloca aí. Deu uma ralada. Uma raladinha. Caralho. Galera, acabei de sofrer um acidente com a moto do Boquinha. Mano, vocês viram? Eu caí com a moto dele, mano, e acabei quebrando algumas peças. E eu fui ver quantos que ia ficar pra arrumar. Ficou 5.500 reais pra arrumar a moto dele, pra deixar a moto dele certinha. E faltam algumas coisas ainda, tá ligado? Então é o seguinte, o Boquinha, ele tá sem moto, tá sem carro, tá ligado? Ele tá meio assim, andando de Uber, pegando a moto do Juninho. Né, mano, eu já mandei arrumar a moto, tá? As peças já chegaram, eu já fiz o Pix, já paguei, mas ele não sabe. E hoje eu vou falar pra ele que eu não tenho dinheiro pra pagar as peças da moto. E eu quero ver a reação dele. Pleno 2022. Ano da tecnologia. Você conhece o Elon Musk? Conheço. Construiu um foguete. Tá construindo um foguete, esse aí. A lua. Esse aí, sofrendo acidente de moto. É. Galera, então bora esperar o Boquinha chegar. E assim que ele chegar, mano, tu, posiciona a câmera. Tá. Em algum lugarzinho ali. Eu já até sei. Bora, mano, quero ver qual que vai ser a reação do Boquinha. Eu vou falar que eu não tenho dinheiro pra pagar a moto dele. Boa, rapaziada. Chama, bocadas. E aí, gordão. E aí, meu querido? E aí, gordinho? Boca, primeiramente, parabéns pela garagem. Galera, colhei aqui na garagem do Boquinha, tá ligado, mano? Fui no segundo. Fui no segundo. Fui no segundo. Fui no segundo. Você veio primeiro, né? É que sua barriga chegou primeiro. Ah, cala a boca, boto. Galera, é o seguinte, tô na oficina, tô na oficina aqui do Boquinha. Eu volto a oficina, mano, meu carro. Boquinha garage. Boquinha garage. Rony Gambocas. Rony Gambocas. Ó, tá na oficina dele, mano, muito lindo a oficina, iluminada. Ele ainda tá fazendo várias coisas. E é isso aí, mano. Eu vou ficar aqui na oficina dele. Vou ficar aqui na oficina dele e... Quando tiver alguma novidade, eu volto aqui, tá? Ai, ai, mano. Tem que comprar uma girata? Sério que eu não vou girar? Eu já fiz uma girata. Não, eu já fiz uma girata. Eu achei que era uma girata. Eu achava que era uma girata. Você vai que roubar o meu motor? Não acredito, mano. Já chegou derrubando. Eu acho que tô entendendo. Ah, gordinho, você nunca vai entender. Um elevador? Vocês vão me... Estou fazendo mensagem. Macaco, ó. Gordinho, um aí... Tá, montando o outro lado. Eu vi lá pra macaco. Ô. Assim, macaco. Como se tiver lá? Mas como é que é? Ô, falando sério. Você... Tipo assim... Pra você falar um pouquinho com o Boquinha, mano. Vocês não tem que acreditar aqui, não, né? Nossa, por nada. Que garoto, caralho. Não, eu sei. Tá, que vai sair? Não, você pode ficar. É que tipo, eu tenho um bagulho... Eu vim pra aqui, Boca, pra falar um bagulho pra você. Não podia dar ligado? Podia, mas tem que ser pessoalmente, que o bagulho é sério. Tá ligado? Não, falando sério. Não, para de dar risada, mano. É. Ó o Boto. Você falando. Eu ia pedir pra você sair, mas pode deixar... É o bagulho é sobre a sua moto, mano. Pode falar na frente deles, ou... Pode, velho. O Bruno vai derrubar de novo. Você sabe, Bocadas, que eu... Que a moto mandou pra arrumar lá, né? Mas ganhou, né? O que que aconteceu com a moto? Vai ter que pagar o ônibus também. Eu caí com ela de novo. Imagina, você pega a moto pra arrumar e cai de novo. Não, agora é papo sério, vai. Papo sério, mano. Então... E o motor. Não, Deus me livre, tá louco? Se você fuder esse motor, eu já tinha que comprar outra moto pra você. Só que, mano, é o seguinte, eu peguei e... Falei com o Danilo. Vou fazer o seguinte, você fica com a moto e pega a BMW. Não, não, não. Não tem como. Rolou? Na orelha. Na orelhinha. Não, eu falei com o Dê, tá ligado? O Danilo tá me ajudando nesse bagulho. E falei pra ele fazer os orçamentos das peças, das motos. Porque você sabe, quebrou o bagulho lá da bengala, quebrou o... O para-choque dianteiro. PT seu rabo. Quebrou os baguizinhos lá, tal. Os slider, tal. E ele fez lá o... Como que fala o nome? Fez o orçamento. Fez o orçamento lá. Tipo assim... Ficou caro, hein, mano? As peças da CB1000 é muito caro, mano. Muito caro, mano. Muito caro, velho. Pra que você comprou a CB1000? Sorte, velho. Meu sonho, mano. Meu sonho. E antes de comprar a moto... E eu acabei com o seu sonho. Antes de comprar a moto, eu andei na CB1000 igualzinha a minha. Uma vermelha, quando ela era vermelha, né? E você se apaixonou? Eu me apaixonei e eu fiz um vídeo daí. Você não fez nem escadinha, né, mano? Você pulou de volta pra CB1000. Não, eu já fiz, mano. Essa é a minha moto dos sonhos, tá ligado? Mas, mano, é o seguinte. Tipo assim... Eu peguei e vi lá, mano. O orçamento ficou... 5.500 reais. 5.500, tá ligado? Ficou barato ainda. Barato? Se rala o tanque... Mas não, se rala o tanque já era. Se rala o tanque, eu tinha que comprar a moto de você. 20.000 tanques. Eu ia ter que comprar a moto de você, se rala o tanque. Na concessionária. Só que é o seguinte. Eu quero ser direto. Não vou ficar enrolando muito, não, mano. Espero que você entenda a minha situação também. Porque você viu que eu sofri strike esses dias aí. Fiquei 7 dias sem postar vídeo, tá ligado? As ilhas de uma caída aí pra todo mundo. O pau bagui tá louco. E... Mano, não tem essa grana não, mano. Não tem, mano. Eu vi lá com a minha mãe se ela tinha pra emprestar. Pra você ter noção, eu tenho 600 reais na conta, mano. Caralho, não. Tenho 600 reais na conta. Tipo assim... Vou contar o seguinte. Você já manda 600. Eu também tô listo. Não, falando sério, mano. Não vou ter a grana, Boca. Daí, mas aí eu... Nossa, que é forte político que você tem, Boca. Hã? É forte político. Não é, ganhei ele. De retrada. Só que, mano, tipo assim, eu... É de ouro, Bruno? Hã? Não, não é ouro, não. Mano, eu vou ter que... É sério, é sério? Não, é sério. Não tô zoando. Por isso que eu queria que os moleques tenham sair. Eu queria trocar esse CD, mas... Já que você falou que não tinha problema... Mano, não tem a grana, mano. 5,500, mano. Não tem o dinheiro. Eu quero ver o que dá pra nós fazer. E o Paulinho... O Paulinho não... Mano, o Paulinho, ele falou que dá uma... Ele ajuda lá. Ele conseguiu um desconto lá de uns mil e pouco ainda, mano. Tá ligado? E eu tenho que ver com o Paulinho, se ele abre a mão da mão de obra dele. Pra mim fazer um... Ah, fazer uns vídeos lá, tá ligado? Não sei. Vem ver com ele. Mas, tipo assim, só das peças deu 5,500. Sem contar a mão de obra do Paulinho, tá ligado? Só a mão de obra do Paulinho, com a mão de dois. Eu não tenho essa... Eu sei que você tá sem moto aí, pô, mano. Que dia, que que cê? Consegue o dinheiro, qualquer coisa. Sei lá, mano. Vai ver o que nós faz, velho. Então, é isso que eu queria ver, pra nós resolver a situação. Passa o cartão, dá uma parcelada. Você tem? Tá com o cartão de crédito? Eu tenho cartão. Mas acho que, mano, nem parcelando no cartão eu vou ter. Eu não tenho uma das ondas, não é isso? Não, não marquei dinheiro nas ondas com você. Você falou outro? Ah, cala a boca. Tipo assim, acho que nem parcelando no cartão eu vou ter essa grana, mano. Tipo assim, eu queria ver o que dá pra nem fazer, mano. Senão aí, tipo assim, deixa morrer, tá ligado? Deixa morrer. Sério? Deixa morrer, para, mano. Deixa ficar nessa aí, tá ligado? Tipo, mano, na amizade, né? Você acabou de comprar uma moto. Então, por isso que eu trouxe dinheiro. Você tá bem, me... Morrer, morrer não tem como, Bruno. O que eu posso fazer, né, Boto? É, eu passo cartão, mano, vamos por 5 de mil. Você ganha 5 de mil, não é? Não, é, você me ajuda. Por 5 meses, mano. Você vai ter 5 meses, vai pagar 5 mil. Ah, mas mesmo assim é puxado, mano. Tem que comprar meus bagunos. A tua sorte não vai pagar o ônibus. Senão, se é meu furo, você fez o ônibus. É que eu não tô... O cara do ônibus não ligou ainda. Ah, não. Ligou? Ligou, cara. Ligou? Ligou todo dia. E daí? Acho que da hora eu não posso atender. Eu pensei, não sei, tipo, eu te emprestar a minha Z300 pra você, que tá lá no Elite Parada. Não tô usando. Uma ideia, então, você tá usando? Mano, se você conseguir vender ou, assim, eu alugo ela pra você e você me paga o aluguel? Ele não paga o aluguel ainda. Não, o Bruno não tá entendendo. Vai, viado, não posso sair do prejuízo. Tira o ponto de sair. Eu posso. Ah, viado, você é ranto, você é rico, viado. Ah, tá. Qual a sua oficina? Ao invés de você ter comprado todos esses bagulhos de oxigênio, por que você não roubou a sua moto? É mesmo, né? Pô, tô aí dele. Não, não, é zoeira. Ele tá brincando. Lógico que não, viado. O Bruno, olha o seguinte, mano. O que você pode fazer? Eu posso emprestar meu cartão de crédito pra você. A dívida é sua. Bando parcela em 12, será? Já que eu tô... N umas 10, acho que deve até parcelar, mano. N umas 10, 500. Já que você entrou no assunto de emprestar o cartão feito, tu me empresta o teu nome pra mim comprar um carro. Não passa. Passa? Meu carro é barato, eu entendo, amigo. Não, 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 não passa, mano. Tem cartão de crédito? Ó, tá. Vamos fazer assim, então, ó. Só se você paga um churrasco que tá dentro. Vamos fazer justo. Justo. Você paga metade, eu pago metade. Justizinho. Não, ó. Ah, eu tô de carro, mano. E aí eu tomei um hate fudido por causa do C, você sabe que eu tomei um hate, tá ligado? Porque, tipo assim, os inscritos falando que eu não tinha que receber. Tá louco? Igual quando o Coronado quebrou o celular. Vendi o Fusca, tá ligado? Vendi o Fusca, tô sem carro, tô com a BM, gastando na oficina. E tipo assim, você me ligou, um pouquinho, presta a moto, me ajuda, tem que ir em casa, papapá. Mas é culpa toda, sabe de que foi do Elton que não quis emprestar o Ford, cara? E eu tô gastando com o Uber, mano. Fala, um mês que você bateu já não faz? Vai fazer um mês, mano. É que as peças, se eu pedisse, demora pra chegar. Já faz um mês que, tipo assim... Que parece que tá pra chegar já. Eu tô gastando com o Uber, mano, e a motoca era o que eu fazia o call, tá ligado? Ah, mano. A não ser a Harley, Harley a gente fez vender, e eu tô sem moto, sem carro, mano. Eu tô de Uber. Mano, se você quiser, mano, eu pago, tipo, 10 dias de Uber por mês. Nossa. Nossa, que... Mas é foda pra dar uma moto. Não é zoeiro, né? É zoeiro, né? Não, mano. Não é? Ô, Bruno, você foi na 2800 antes de ontem. Mano, mas é tudo na faixa. Você vai no link. Mano, eu estive no melhor hotel de São Paulo, viu? Ah, com quem? Com o Renato? De São Paulo, com eu e a Carol, no World. Que Carol? A Carol tá... Que você tá ligando? Jardim, eu tô... Você tá bem, meu filho? Tá bom. E aí, Volta? Eu também vim. Ô, Bruno, eu fiquei sabendo que você foi no Outback e a conta ficou R$15,00, não é verdade? Mentira. R$15,00 e como é R$800,00 ficou? R$800,00. Calma, mas tipo assim, a moto não enche a minha barriga. É. Puta, que barriga que eu ia fazer. Que isso, absurdo. Ó, vou fazer o seguinte, vou emprestar pro cartão, só que eu vou cobrar uma agiotagem. Uma taxa? Cobrar uma mágica. Você tá fazendo trampo de agiotagem, é isso? Tô, tô fazendo trampo de agiotagem agora, porque... E ele não mata o seu marco. Eu quero te ajudar. Não, você acha que eu tô zoando? Eu tô zoando assim, mas é sério, não tem dinheiro, mano. Mas você quer foder eu? Mas vem com o lado do Paulo, você é uma amiga agiota. Sabe o que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer, pra ficar certo. Vou trazer a moto aí do seu filho, se tem oficina que se vira. Ô, ô, Bruno, você tem oficina que se vira, mano. Pra ser difícil, se tem oficina que se vira, deixa de entrar um é porque fazemos corrido. Sabe por que, Boca? Sabe por que? Sabe por que, Boca? Sabe por que? Porque isso aqui é a trollagem, rapaz. Isso aqui é a trollagem, filho, acredita. Ô, Boquinha foi humilde. O Boquinha foi humilde. É, o Boquinha foi humilde, Boca. Você foi humilde, parça, juro. Que você ia me emprestar o cartão ainda, mano. Aí eu comecei a pegar, né, mano? Você ia me emprestar o cartão. Comprar uma jota de lá pra pegar uma moto que você trouxe. Cuidado do céu, mano. A moto não enche a minha barriga, olha aqui. Que ela tava... Ah, mano. Não tô nem comprando um. Boca, não, falando sério agora, rapaziada, cê é louco. Eu me surpreendi com a reação do Boquinha, mano. Ele foi humildão. Tá ligado? Ele falou que emprestava o cartão dele ainda. E se eu nem pagasse o cartão, imagina? Se você passasse, eu não pagasse. Você precisa levar um pau, assim. Não, mas agora falando sério, Boca. Não, não. Agora falando sério. As peças. Chegou. Chegou. O Maninho me coisou lá. Eu tenho que fazer o Pix pra ele. Vou fazer o Pix amanhã pra ele. Que meu AdSense, cês sabem, galera. Tava bloqueado até esse dia. Mas eu vou fazer o Pix amanhã pra ele. Já vai começar as montagens. Chegou o Paralama Frontal. Vou levar no Bochecha já. Pra ele já... Um antigo e um novo. Pra ele coisar e fazer as coisas dele lá. E é isso. Eu acho que no máximo 10 dias sua moto tá pronta. 10 dias ainda, mano? Ah, eu louco, bocadas. Aí já não é comigo, é com Paulinho. É, Boquinha. Mas se você quiser, eu posso trazer a minha moto pra você ficar usando. Não, eu não quero não. Aí você cai com ela. Vai que eu caio com ela. Aí você quer o kit. Vai, mano. Você é louco, rapaziada. Esse foi o vídeo, foi a trollagem. Ela tá aqui de boa. Você vai querer pegar ela de novo? Nunca mais. Não, eu não quero pegar nada de prestar ninguém. Meu, meu, você me falava. Mulher, carro, moto e arma não se empresta. Não, nem se empresta. Ah, não sei. Ó, rapaziada, vai seguir. Se você gostou dessa trollagem com um pouquinho, vai deixando muito like, mano. A reação dele. Eu acho que o mínimo que você tinha que fazer é pagar o churrasco que você tá delendo. Churrasco que eu vou pagar mais. Eu vou pagar o copo eu vou pagar pra arrancar. Dá pra alimentar esse barrigudo aqui. Ah, cala a boca, é verdade. Cala a boca. Vamos mandar a vida, eu tô nele. Mas é isso aí, família. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like. Tinha o sininho pra você não perder. Manda a notificação. Mano, deixa nos comentários o que você achou, mano. Hashtag boquiumilde. Foi humilde. Foi humilde. Eu tava encenando, mas se eu falasse isso, você já podia cortar a amizade. Porque o cara ia ser cuzão pro caralho. Filando traço. Tá ligado? Mas é isso. Você não tem dinheiro mesmo? Tamo junto. Valeu, falamo. Valeu, falamo.